Olá, pessoal. Hoje eu vou falar sobre o centro político. O que eu estou chamando de centro político? É tudo aquilo que não seria a esquerda nem a direita. Então, portanto, eu estou falando de gente mais moderada, idealmente tomando o melhor que se tenha dos dois lados. E eu pretendo argumentar que o centro político, na verdade, é o espaço natural dos liberais radicais, como eu sou, por exemplo. E a gente está vendo muita polarização. Na semana passada eu falei bastante sobre a questão da polarização de ideias. Você tem muita gente brigando entre opostos. E eu acho que isso é, em grande medida, natural, porque a esquerda extremada teve hegemonia no Brasil durante muitos e muitos anos, na verdade, décadas. E, portanto, estava sozinha, não tinha oposição. A polarização, em parte, é reflexo dessa existência de gente que confronta as ideias da extrema esquerda. O marxismo sempre foi importante no Brasil, em pensamento. E hoje, ainda, mesmo depois de haver uma oposição à tese marxista, na minha opinião, na sociedade, ainda se tem uma impressão generalizada de que empresários, empreendedores, exploram os seus funcionários, seus colaboradores. Mas ainda se tem a impressão de que, se você fizer parte de uma certa classe, por exemplo, gênero, orientação sexual, rico e pobre, raças, que eu não acredito que existam, porque somos todos homens, homo sapiens sapiens, mas se você, as pessoas acreditam, se você fizer parte de uma dessas classes artificiais, artificializadas, pelo menos, na minha opinião, você já se categoriza como você age, como você pensa, e se você é opressor ou oprimido. Portanto, isso revela um pouco, principalmente nos últimos anos, com ideologia de gênero, essas coisas, como a mentalidade marxista, sem dúvida, alterada, não só a original, que era a burguesia e proletários, ou ricos e pró, pobres, como o marxismo ainda é muito presente no Brasil. O Álvaro Vargas Lhosa, filho do grande escritor, prêmio Nobel Mário Vargas Lhosa, categoriza a esquerda na América Latina em duas vertentes, a vertente carnívora e a vertente vegetariana. A vertente carnívora é aquela que rechaça as instituições, que quer deturpar as instituições, tomar as instituições, quaisquer delas que a gente tenha, desde o Supremo Tribunal Federal, a polícia, a academia, etc., dinheiro, dinheiro como instituição, o Banco Central, quer dominar isso e dominar também a imprensa, rechaçar a imprensa, para fazer valer a sua visão de que a burguesia é exploradora e que a propriedade privada deve ser erodida consistentemente. Essa seria, simplificadamente, a esquerda carnívora, que o Álvaro Vargas Lhosa menciona. E a esquerda vegetariana seria uma esquerda que, a princípio, aceita, sim, as instituições, aceita a liberdade de imprensa, mas quer controlar os mercados, regular, controlar, para fazer valer uma certa distribuição de renda ou diminuir desigualdades pela força, etc., fazer valer a sua visão, que é de esquerda também, em geral, fazer valer certos privilégios para certas atividades, de acordo com a sua visão. E agora, no Brasil, com a esquerda carnívora num certo descrédito, você criou um pouco de um vácuo no qual outros membros da esquerda, talvez um pouco mais moderada, estão tentando tomar, estão tentando se aproveitar. Um exemplo é, por exemplo, o pessoal da, por exemplo, a Tabata, a deputada Tabata, que vem reclamando muito do seu partido, o PDT, o partido do Ciro Gomes, apoiou o Ciro Gomes na campanha presidencial e diz que concorda com a maior parte das... com a pauta do partido, mas ela acusa a ala carnívora do seu partido de ir a perseguir, porque votou a favor da Previdência e ontem também tomou um calor, porque estaria exaltando um lado importante, até a da irmã Dulce, da Santa Dulce, que foi empreendedora. Ela foi empreendedora. Para realizar o que ela realizou, a Santa Dulce, ela precisou do empreendedorismo. E a Tabata, isso está sendo perseguida pela extrema esquerda, que só aceita o purismo. Isso acontece na direita também. Todos os radicais extremados só aceitam o purismo absoluto. Mas a Tabata é de esquerda e está sofrendo essa pressão. Provavelmente está de saída para o partido que é o partido da esquerda vegetariana por excelência, que é o PSDB. O brasileiro demorou, mas em 2018 finalmente percebeu que o PSDB sempre foi um partido de esquerda, no caso vegetariana. E, portanto, existe aí uma busca por esse espaço entre essa esquerda que está em descrédito, essa esquerda carnívora, e a direita mais radical, vamos dizer assim, que hoje está no governo, boa parte, não digo que o governo seja de direita radical, porque tem muitas coisas misturadas. Mas a direita está no poder e que está fazendo bastante coisas boas, na minha opinião, embora tenha aí uma certa... um rechaço a quem critica e alguns acusam de haver perseguição a quem está criticando o governo. Então, isso é negativo. Então, existe aí uma busca de, olha, então vamos ocupar, os atores para próximas eleições já estão preocupados em ocupar esse espaço aí no meio, que não seja nem essa direita que existe, que está no governo, nem a esquerda carnívora. Então, além da Tabata, existe, por exemplo, Luciano Huck, que está já se declarando candidato à presidência da República, se apresentando como centrista e está tentando cooptar apoios de Tabata, de um lado, até o nosso querido Kim Kataguiri, nosso amigo, mais à direita, ou mais liberal, na minha opinião, está tentando fazer um grande grupo de apoio aí no meio. Agora, será que Huck e Tabata são realmente moderados? Essa que é a pergunta. Porque o que eu ouço dos seus discursos é basicamente que eles querem uma plataforma de combater a desigualdade social por meio de aumento de impostos e da mão forte do Estado. É isso que eles estão tentando. Mas aí a pergunta é precisamos de mais impostos no Brasil? Já não bastam os 90 impostos que nós temos no Brasil? Será que ainda vamos ter que engolir mais aumento de impostos? Será que é isso que nós queremos? Isso que é a moderação? Gente que defende essa plataforma? A outra questão é será que essa tara pela desigualdade convence politicamente? A mim não me convence. Eu acho que o que a gente deve combater é a miséria, é a pobreza extrema, é gente vivendo abaixo do nível de dignidade que nós como sociedade não devemos aceitar. E não tentar equalizar o que fulano e cicrano ganham pelo seu mérito, pelo seu esforço, pela sua competência para tentar diminuir a desigualdade. Eu costumo dizer, indivíduos iguais não são livres. E indivíduos livres não são iguais. A desigualdade é um subproduto normal e esperado da liberdade. É normal que haja desigualdade porque cada pessoa busca o que prefere. Uma vez afastada a miséria, o que traz sentido de vida e felicidade não é dinheiro. Isso é o materialismo que a esquerda defende, que é tudo dinheiro, tudo é o cheque que ele quer tirar de alguém para dar para outro. E é fácil fazer caridade com o dinheiro dos outros. O sentido da vida uma vez afastada a miséria depende muito mais de você de família, de amigos, de ter um propósito na vida, fazer aquilo que é o seu destino, o seu chamado. São muitas outras variáveis. Então, eu não me convenço essa plataforma política de combater a desigualdade em si independente de pobreza ou não e usando a mão forte do Estado. Portanto, eu não vejo virtude ou moderação nessas plataformas. O que eu vejo é uma repetição obstinada de políticas que não funcionaram no Brasil e que são completamente distintas das que elas adotaram naqueles países que eliminaram a miséria lá atrás. Hoje, eles podem estar adotando outra coisa, alguns países, mas lá atrás, no processo de se enriquecerem, as políticas adotadas não foram essas políticas de combater a desigualdade por meio do Estado e aumento de impostos. Foram outras. Então, eu não acho que tenha virtude ou moderação nessas políticas, não. portanto, o centro, a moderação no aspecto político estão com os liberais radicais. Em que sentido? Porque são aqueles que defendem a tolerância, a igualdade jurídica entre todas as pessoas, não material, a igualdade jurídica, todos serem tratados como indivíduos, com iguais direitos e a liberdade de indivíduo. Essas são as três características principais dos liberais radicais. E eu acho que é aí que está a moderação. Entre as políticas que funcionam e as que não funcionam, na minha opinião, não deve haver moderação, não deve haver meio termo. Vamos adotar as que funcionam. Portanto, eu gostaria de sugerir a Tabata, a Luciano Huck e outros atores da esquerda moderada, da esquerda vegetariana, que leiam o Instituto Mises Brasil, leiam o livro Ação Humana do Mises e, quem sabe, façam a pós-graduação do Instituto Mises Brasil que vários atores, vários formuladores de políticas públicas estão cursando no momento. Um abraço a todos.